O jogo tem uma história muito boa. Juntos, formamos a legião que reinou em Nazgath. Em breve também vou estar trazendo para vocês aí o castrovanha. O dom ainda estava presente. Nos tornamos menos humanos e mais divinos. Quem entraria em um estado de mudança e emergeria com um novo dom. Nossa evolução viria alguns anos após a do mestre. Até que eu tive a honra de superar meu Senhor. Por minha transgressão merecia um novo tipo de recompensa. Agonia. Havia apenas uma saída possível. Meu sofrimento eterno. Eu, Raziel, fui condenado a sofrer o destino dos fracos e dos traidores. Queimar para sempre nas profundezas do lago dos mortos. Joguem-no. Joguem-no. Girando, queimando em fogo insuportável. Caí nas profundezas do abismo. Dor indescritível. Agonia incessante. O tempo deixou de existir. Somente essa tortura. E um ódio crescente pela hipocrisia que me condenou a este inferno. Uma eternidade se passou e meu tormento desapareceu. Retirando-me do precipício da loucura. A queda me destruiu. E ainda assim, sobrevivi. Brasil. Você é ti. Te conheço, Raziel. Você é... Que loucura é essa? Que forma lamentável é essa em que eu vim para viver? A morte deveria ser uma libertação. Ao invés dessa... Teus crimes. Você não sobreviveu ao abismo, Raziel. Eu apenas o poupei da dissolução. Volta. Eu preferiria o esquecimento a esta... Duma. Essa escolha... Fui destruído. Você renasceu. Os orcos. O nascimento de uma das abominações de Ken aprisiona a essência da vida. É essa alma que anima o corpo em que você vivia. E aquele, Raziel, é a morte de Nosgoth. Não há equilíbrio. As almas dos mortos permanecem aprisionadas. Não posso colocá-las na roda da vida. Elas não podem completar seus destinos. Redima-se. Ou se preferir, vingue-se. Acerte suas contas com Ken. Destrua a ele e a seus irmãos. Liberte suas almas e deixe que a roda da vida gire novamente. Use seu ódio para arrebatar suas almas. Eu posso fazer isso possível. Torne-se meu arrebatador de almas. Meu anjo da... Meu anjo da morte. Então tá, né? Bom, aqui é o começo do jogo, galera. Como vocês podem ver, ele foi jogado. No precipício das almas lá. E aqui a gente tá no mundo espiritual. Aqui chupar as almas. Esse tempo todo, esses portais distorcem o espaço. Abrindo caminhos através de grandes distâncias. Bora lá, conferir então. Essa aqui com certeza pra frente vai ser um portal que vamos... Usar, né? Pra... Pra teleportar. Mas não tá liberado ainda. Então bora lá. Você está fraco. Deve a libera aumentada. Já não sinto mais a antiga fome. Não tenho desejo perinegável. Você mudou. Sua sede de sangue foi substituída por uma necessidade mais profunda. Você virou um devorador de almas. Para manter sua força. Você deve caçar os espíritos perdidos do submundo. E consumir a alma dos seus inim... Bora alimentar então. Calminha. Tempos, Zola. Que isso vai ter de estars peligro. Que isso vai caramba. Agora, estou bem. Sitáio. Sim. O problema está errado, SPL E pra onde aqui, gente? Os deuses Suas asas, embora arruinadas, não são inúteis. Segure-as enquanto salta e elas o carregarão através do... Opa! Saken, que infelizes horrendos... Suas, os caçadores do submundo. Sua fome selvagem já destruiu incontáveis almas. Espíritos que jamais encontrarão dentro. Se tem um lugar pra eu não te jogar aqui... ... 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 Essa matéria frágil se des... Bora lá... Não dá pra agarrar ainda... Simãos, você ainda é jovem, Raziel. Ainda conserva várias das suas fraquezas vampirescas. Imergir na água, embora não seja fatal, dissolverá seu corpo físico, obrigando-o a voltar ao mundo. Observe que no reino espectral, a água não tem peso ou sustentação, e é impalpável. Gosto do sol pésimo. Gosto do sol pésimo. Gosto do sol pésimo. O que são essas crianças? A diferença... Não os reconhece? São os filhos do seu irmão. Isso é impossível. Essas bestas sujas e assustadas não podem possuir. Acredita que o tempo parou para você, Elasiel. Muito mudou desde que você partiu do mundo do sol. Eu conheci as fraquezas dos meus oponentes, pois eu mesmo as tinha. Ferimentos físicos são passageiros. A carne imortal de um vampiro começa a cicatrizar assim que é atravessada. Os vampiros precisam temer apenas os ferimentos que empalam ou inflamam. A água queima como ácido e os inexperientes são destroçados pelo toque da luz solar. Eu precisaria alterar minhas táticas para adequá-las aos meus... Vem cá filho, vem aqui papai. Vem cá filho, vem aqui papai. Vem cá filho, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. o papai podia ter jogado ai no fim o Biolic quis dizer que agora ele está mais forte olha como é que louco bora 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O infinito girar do redemoinho do abismo. Meu túmulo e o útero do meu reino. Ele me joga. Embora muito da paisagem de Nozgov tenha mudado, esses rochedos me orientam. O território do meu clã era para o oeste. Estava ansioso para ver como meus descendentes tinham vivido durante os séculos. A CIDADE NO BRASIL Vem, 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 tranquilo. Tranquilo. Não, não não não. Não. Ele já está num примutado. Vamos lá, vamos lá Bora lá, bora lá Varrido deste mundo como um excremento de c... Eu sabia que não havia f... Vamos ver se tem alguma coisa aqui... Não tem... Bom, tem duas portas... Venhamos dali... Ali é a porta do mundo espiritual... Eu vou prosseguindo pra cá... O que que a gente encontra aqui? Vai mergulhar, vai! Vai... Vai passar... Passa com muito espiritual... Agora não... Vai passar... Vai passar... Vai passar... Vai passar... Aqui... Não... Não era isso... Vai passar... Não é isso... Vai acabar... Não é isso... 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 Eu voltei aqui... Eu arrumei... Opa! O que é isso? Pelas costas não! Vai pegando na escama né, vagabora! Tem que arrumar o que foi? Vou um jogador Bom, ensino pelo que eu me lembre, a gente tem que arrumar a alavanca né? Peraí aqui Vamos pegar uma alavanca Não! Por favor! Não reconhecia esses sacos de carne decadente Seu cheiro era de vampiros, mas eles mastigavam a carcaça da vítima Então eu vou pegar uma alavanca Valeu! Isso aí Se inscreva no canal. 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 Embora imortal, sua alma não podia sustentar a carne que conservava muito da sua antiga fragilidade humana. Ao que parece, essa fraqueza passou para sua descendência. Suas peles frágeis mal ocultam a decadência abaixo. E aí, vem, 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 vem cá. Ó, ó. Poupou meu trabalho. E aí, vem, 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 vem. E aí, vem, vem. E aí, vem, 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 vem. E aí, vem, vem. E aí, vem, vem. E aí, 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 vem. Vem aqui depois que eu tenho que vir Bora voltar lá Vamos ver o que que tem aqui Correndo por que filho Correndo por que Onde está aquela parada Tem que pegar o por aí Para atravessar Subiq Subiq eu vou voltar lá atrás para entrar no mundo o mundo coisa beleza sobe Nossa tá de brincadeira né, olha lá velho, nossa que mentirada mano Bora voltar pro mundo físico, meu chato Vai nadar, vai Porra Isso tá de sacanagem né Caraca, vai pro pai, vem Isso Aqui tem um coisa que eu acho Não há mais Não há mais Não há mais É uma coisa ali assim, que não dá alcance. Deve que eu consigo pular lá não. Bora lá então, né? Isso aqui, vaga! Vem meu pai, vem! Muito bem Bora lá Opa Aí não, opa Pega a arma, filho Vídeo Vídeo Vamos lá. 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 Vamos lá.